A semana será movimentada no Parlamento catarinense. Além de reuniões ordinárias, três audiências públicas serão realizadas. A Comissão de Saúde promove na próxima quarta-feira, às 9h15 da manhã, uma audiência pública. Será discutida a falta de concurso público para servidores do INSS. O Parlamento Estadual quer entender os motivos da falta da realização de provas e inclusão de profissionais para substituir os já aposentados. Infelizmente, há muito tempo o INSS não tem reposto os funcionários. Aqueles que se aposentaram, inclusive ali naquela onda pré-reforma da Previdência, não tiveram as suas funções repostas. E o INSS passou a implementar a questão do atendimento digital. Nós sabemos que essa é uma realidade, é o futuro, está por aí, e vemos isso como um processo que vai acontecer ao longo do tempo. Mas o grande problema é que, na medida em que ele passou a determinar isso de forma exclusivamente digital, está excluindo pessoas que não têm acesso a meios de computador, a internet, a smartphone, a poder digitalizar documentos. Muitos até têm lá o seu celular, com a sua internet, um aparelho pequeno, que não consegue, às vezes, digitalizar os documentos, têm dificuldade, estão tendo que recorrer para escritórios para conseguir, às vezes, inclusive, só cadastrar a sua senha. E, além disso, estão lá parados processos de pedido de auxílio doença, mesmo processos de aposentadorias. O que nós temos percebido é que é uma grande preocupação isso. A pesca tem sido muito debatida na Assembleia Legislativa. Projetos de leis estaduais têm garantido mais segurança jurídica ao setor. Esse olhar até permitiu que Santa Catarina aprovasse e tornasse realidade a política estadual da pesca. Mas a categoria ainda amarga prejuízos por diversos fatores. Um dos problemas debatidos e que será tema de audiência pública é a extração de petróleo. O tema será trazido como o eixo central da audiência pública, que será realizada às duas horas da tarde, na próxima quinta-feira, dia 5 de agosto. A proposta é da deputada Paulinha, que coordena a Frente Parlamentar Ambientalista. Um dos fatores que resultaram nessa agenda foi a decisão do governo federal em incluir a bacia de Pelotas e Santos na licitação para exploração de petróleo e gás natural. Além da pesca, o turismo também pode ser afetado. Já na sexta-feira, o assunto será a educação. Órgãos ligados à educação e cultura vão debater a lei que trata da base nacional e que prevê a inclusão no currículo o ensino com temática de história afro-brasileira e indígena. O evento público ocorre às 5h30 da tarde do dia 6 de agosto.